Olha que eu tô aqui pra jogo Mas fala a verdade na sinceridade Olho novo Se quiser me amar eu vou te amar também Se quiser me cuidar eu vou cuidar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser logo em sério ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Olha que eu tô aqui pra jogo, pra jogo Mas fala a verdade na sinceridade Se quiser me amar eu vou te amar também Se quiser me cuidar Se quiser me cuidar Tu vai ser logo em sério ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só uma trança Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Se quiser me cuidar 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 Amém.